Música Uma cena comum que se repete todas as vezes que amigos se reúnem. Alguém tira o celular do bolso e embarca na vida online. Mas tem quem faça um movimento contrário e leve da vida real ideias que começaram pelas fibras óticas. Namoros, hospedagens no exterior gratuitas e manifestações nas ruas. Em um mundo cada vez mais conectado, os usuários da internet tentam tirar proveito do que há de melhor no virtual. Lançada em 2004, o Orkut foi uma das primeiras redes sociais. Dez anos se passaram até que em setembro de 2014 foi desativado. Mas deixou para Bruno e Raquel consequências reais de uma relação online. E entrei para conversar, para dar uma opinião de uma pessoa. E ela por acaso viu junto e tal e acabou me adicionando. Depois de a gente se conhecer, né, tipo assim, firma essa coisa que sim, nós podemos fazer amizades, nós podemos conhecer pessoas, ter relações e sim, quem sabe casar, né, como a gente está hoje. Também tem aqueles que procuram novas experiências em países distantes. E tudo começa depois de um clique no mouse. Por meio de um cadastro em uma página na internet, usuários de diversas partes do mundo decidem abrir as portas de casa para pessoas conhecidas via internet. Hoje eu gosto muito mais de hospedar, de receber pessoas na minha casa, do que mesmo de viajar. Então eu fiz uma turma grande de amigos. Algumas pessoas eu só hospedo, não tenho contato depois. Outras pessoas acabam virando amigos, que a gente mantém. Algumas vêm várias vezes, já recebi alguns amigos três, quatro vezes. Então, para mim, assim, hoje é um prazer. Então, o Couchsurfing, na verdade, mudou a minha vida. Mudou a minha forma que eu comecei a ver as relações. Primeiro porque eu fiquei muito aberta para o mundo. E, de fato, eu fiz muitos amigos. Essa pessoa, inclusive, que foi o meu primeiro guest, ele é meu amigo até hoje. Ele faz traduções para mim quando eu preciso. A gente tem relação de amizade até hoje. Ele está em Madrid hoje, mas a gente até hoje tem relação. E fiz vários amigos. Grande parte dos meus guests eu me comunico até hoje. E não só com as pessoas que eu recebi. O Couchsurfing em si é uma relação que eu tenho. É um mundo de relações que se abriu para mim. Ninguém cobra nada pela hospedagem. O que vale é a troca de experiências com outras culturas. Para mim, o objetivo do Couchsurfing é essa coisa de compartilhar. A minha empresa eu fiz baseada nas minhas experiências com o Couchsurfing. Eu participei de um documentário do Couchsurfing e esse documentário me trouxe novas relações. Me ajuda a mudar a realidade das pessoas. Porque as pessoas, depois que vem esse documentário, começam a se abrir para novas relações. Essa relação de confiança. E é uma relação de troca. E essa coisa de você também viajar ficando hospedado na casa das pessoas. Isso é uma coisa antiga. Não é uma coisa nova. Isso sempre foi assim. Em países mais subdesenvolvidos, inclusive, é assim que as pessoas mais viajam quando precisam de ir para outros países. Mas a nossa cultura foi perdendo um pouco isso. Quem não se surpreende com o fenômeno dos flash mobs? Essas aglomerações coreografadas, formadas por desconhecidos, são marcadas pela internet. Mas ganham vida mesmo nos espaços públicos da cidade. O grande barato do flash mob é impressionar. E o que eu gosto de fazer é isso. Reunir o maior número de pessoas e fazer uma coreografia muito simples que qualquer pessoa possa se divertir. Que foi o caso do flash mob do Papa. Você tem o flash mob que é uma performance artística e normalmente se usa instrumentos, redes sociais ou outros instrumentos de internet para agenciar um flash mob. Isso vira realmente uma performance para, por exemplo, alterar o espaço urbano momentaneamente, para torná-lo até mais humano. Então, acho que existe essa dimensão estética do uso, do conceito flash mob. E existe uma dimensão mais política, de um certo ativismo, que pode ser também, claro, viabilizado pela rede. Deixa eu te contar uma coisa bem bacana que eu fiz há pouco tempo. Na verdade, quando a Xuxa completou 50 anos, eu junto com toda a direção do programa, eu decidi fazer um flash mob para homenagear ela. Só que a minha ideia era o seguinte, eu ia viajar, escolher cinco regiões, por exemplo, Curitiba, Salvador, São Paulo, Goiânia, Belém e Rio de Janeiro. Eu acho que foi quase umas 5 mil pessoas no Brasil inteiro. Então, o flash mob começava no estúdio da Xuxa, aí eu cortava para São Paulo, cortava para Belém, cortava para Curitiba e aí a gente conseguiu fazer o maior flash mob dentro da televisão. Foi incrível. Acho que foi um dos trabalhos mais bonitos com o flash mob que eu fiz. E há também as turmas online que se reúnem por afinidades. Este grupo de amigos se conheceu através do Instagram, uma plataforma que é um prato cheio para quem gosta de fotografia. E não deu outra. Logo passaram a se reunir no mundo real para fotografar as paisagens urbanas. Tem pessoas chamadoras, profissionais, de tudo quanto é tipo e acaba se conhecendo em encontros, a gente faz desafios. Vamos tirar foto em algum lugar. E cada um tira, tem um ângulo diferente. Às vezes um sabe mais do que o outro, ensina, sem essa coisa de competição. Então, acaba sendo muito amigo. Conheci ele pelo Instagram e comecei a usar minhas hashtags e tal. Comecei a ganhar destaques no grupo, minhas fotos começaram a ser publicadas lá também. E ver a foto também, olhares de outras pessoas. É uma novidade. Eu nunca fiz amizade pelas redes sociais. Meus contatos sempre eram pessoais. E aos poucos, com o próprio Rio Mais, isso foi crescendo. E me deu vontade de conhecer as pessoas que estavam envolvidas nesse meio. E foi muito bom, porque todo mundo fala sobre fotografia. A partir daí vem um shopping, vem um almoço, enfim, né? Coisas comuns de amigos se encontrando mesmo. Mas sempre com o motivo central, que é fotografar alguma coisa. E o Instagram foi uma forma interessante, né? Que as pessoas começaram a se organizar, né? Fazer esses encontros e tudo isso. E sair, ir mais a campo, né? Principalmente para fotografar. Isso é bem interessante, que a gente acaba conhecendo um pouco mais do Rio de Janeiro. Foi natural essa convivência, sair do virtual para o pessoal. Foi muito natural e fui super tranquilo. Em tempos de olhos atentos ao celular, estes personagens recriam o uso das redes sociais e dão ainda mais vida ao mundo marcado pelas relações via rede. Eu não classificaria como superficial, porque existem, sem dúvida, casos em que as pessoas envolvem laços bastante fortes. Através de mecanismos como esse, né? Pessoas que, por acaso, até se conhecem nesse espaço e que depois passam a se encontrar no espaço, digamos, offline. Existem vários casos assim. Existem relações bastante fortes que cresceram amorosas, né? Inclusive, temos vários exemplos aí de sites, redes sociais que são desenvolvidas especificamente para esse fim, né? De encontros amorosos. Então, não, não vejo como superficial. O campus fica por aqui. Confira a nossa programação através do Facebook e do Twitter. Até a próxima! Até a próxima! Tchau!